Uma hora até a sombra, eu quero falar olha o meu olho 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 me mandaram isso a mocha também para que eu venha comigo não sei o que é isso daqui para pegar não sei para contar, eu acho para estudiar japonês para estudiar japonês aqui está com as letras com as letras olha 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 vem a minha comida vem a minha comida vem a minha insalada com vem a minha comida vem a minha comida vem a minha comida vem a ver eu vou compartilhar com vocês o japonês do japonês do japonês e eu compartilhar com todos vocês um almoço espero que vocês gostem este vídeo com todo carinho e muito obrigada como sempre a todos vocês que estão assistindo no canal e que nos estão regalando seu apoio, é capa, é capa, então acompanhá-nos, eu estou com um chocolate eu estou com um chocolate que é um baguette? a carne japonesa é assim bem delgadinha aos japoneses gostam de comer a carne bem delgadinha também tem um helado, chocolate o Helen Legenda Adriana Zanotto